Pessoal, então todo mundo já pegou a água aí, nós vamos dar início, tá? Vamos convocar os anciões arquiturianos. Então, você que tá aí querendo pedir uma cura, querendo pedir uma iluminação, uma expansão, seja qual for o seu pedido, aproveita esse momento e concentre-se nele, né? Pra que essas energias, pra que eles saibam exatamente qual é o seu pedido. Os arquiturianos têm isso. Tá certo? Aí, já estão aí, viu? Já estão, então tá bom. Então, eu vou achar aqui o vídeo, a imagem nisso e a trilha, né? Sim. Vocês me ouvem, qualquer coisa também, com... Gratidão, Sérgio. Ouve sim, tá? Você tá no ar, tá? Beleza. Então, pode se colocar confortavelmente. Se você conseguir colocar fones, é melhor, tá? Você que tá assistindo, fazendo essa experiência... Imagine, pense... Ou perceba... Que você está bem dentro desse selo... Que você está bem dentro desse selo... Se conectando amorosamente... Quando você perceber... Quando você perceber... Que essa figura... Está em sua tela mental... Você pode fechar os seus olhos... Inspire pelo nariz... Puxa o ar pelo nariz... Puxa o ar pelo nariz... Puxa o ar pelo nariz... Solte o ar pela boca... E quando você inspirar pelo nariz, você vai contar até 7, inspira contando até 7 e expira pela boca contando até 7. Permaneça nesse movimento, inspirando contando até 7, expirando contando até 7, quando você inspirar, expanda o seu abdômen o máximo que você conseguir. E quando você respirar, contraia o seu abdômen também o máximo que você conseguir. Ao mesmo tempo, na cada respiração, você vai intencionar. Eu evoco a divina presença dos anciãos de Arcturus. E você inspira, solta o ar. Evoco a divina presença dos anciãos de Arcturus. Evoco a divina presença dos anciãos de Arcturus. E você continua intencionando mentalmente. É comum sentir o coração acelerar? É comum sentir o terceiro olho pulsar? É comum sentir como se o corpo estivesse congelado. Como se você não conseguisse se mexer. Tá tudo bem. Também pode ser que não aconteça nada. Apenas pense que esses divinos seres estão com você agora. Então, você vai fechar sua mão dominante e vai dar batidas em seu timo. Você vai fazer três sequências de sete batidas na altura da sua glândula otima. Localizada no meio do seu peito. Se você medir quatro dedos abaixo do seu pescoço, você vai encontrar esse ponto. E agora, a cada batida, você vai intencionando. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Diga o quê? Eu, Cida Sandes, sempre peço a minha aceleração ascensional. Depois que você colocar o seu pedido, você vai dizer, por favor, me alcance. E você vai fazendo isso. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados anciãos de Arcturus, solicito o vosso divino auxílio para... Por favor, me alcance. Amados ancianos de Arcturus, solicito o que está fazendo isso... Se você perceber... Que já está fluindo... Você vai simplesmente colocar suas duas mãos na altura do seu chakra cardíaco e vai apenas permitir a cura, a limpeza, a transmutação, que o processo flua. Se não, você vai permanecer dando essas partidas e evocando a presença deles. Eu sinto agora de ficar em silêncio, apenas permitindo o processo de aceleração ascensional. Música 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 Inspire profundamente. E já precisamos voltar. Eu recomendo, aliás eu não, é recomendado fazer essa meditação. Música Por no mínimo, sete dias. Música E cada vez que você fizer essa meditação, Música Música Eles vão Música Música Trabalhando mais e mais e mais e mais o seu cão. Música Música E eles lembram que Música Música A cada meditação Música Eles vão trabalhando o que está disponível, o que é possível. Música Música E que é uma alegria servir. Música Que podem chamar eles. Música 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 Votem voltando para as vossas consciências. Percebendo que raízes saem de vossos pés, se conectando com Gaia. E é isso. Respira, solta o ar e a terra. Podem tomar água. Voltando e aterrando. Votando e aterrando. Amorosamente em Gaia. Votando e aterrando. Votando e aterrando.